O projeto Oficinas Queiro está com inscrições abertas para uma nova turma de audiovisual. Você que gosta desse universo de televisão, de gravar vídeos, é um curso para jovens de 16 a 20 anos. Esse ano também tem bolsa auxílio aos selecionados e agora quem vai contar todos os detalhes é a Juliana Vaz. Que bacana, hein? Eu sempre fui fã do Queiro e agora com essa dica ainda de trazer um incentivo financeiro, é muito importante para que as pessoas possam aprender na prática esse universo tão apaixonante, né, Ju? Boa tarde para você, conta mais detalhes. Com certeza, Lê. O universo que inclusive nós somos apaixonados, né, jornalista também está nesse meio de comunicação, também nesse meio audiovisual. Então, a gente sabe muito bem a paixão dessa área. Boa tarde primeiro para você, né, já fui falando aqui, nem te dei boa tarde. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. É isso, Lê, são 40 vagas abertas. As inscrições vão até o dia 20 de março, então quem estiver interessado precisa correr um pouquinho. A gente vai dar detalhes, né, de como que as pessoas podem se inscrever para essas vagas. O Instituto Queiro, como você falou, já tem 18 anos de história, que a gente também vai contar melhor. E só para as pessoas já saberem, o curso, esse curso de audiovisual começa agora em abril, vai até dezembro. E as turmas, então, vão abrir daqui a pouquinho. Quem vai dar mais detalhes para a gente é a Camille Semenove, que é produtora das oficinas Queiro. Camille, obrigada por receber a nossa equipe. Conta para a gente primeiro sobre o curso, qual é o tipo de capacitação que ele oferece, todos os detalhes. O Instituto Queiro existe já há 18 anos e todo ano nós formamos jovens, né, para conhecerem um pouco mais e se capacitarem dentro desse universo audiovisual, né. Então, formamos todo ano 40 jovens e a gente gosta muito de falar aqui que é uma capacitação em audiovisual, mas também com muito foco nessa formação humana e cidadã. Então, acaba sendo um projeto completo para poder atender o nosso público. Legal. E quem pode participar? Quem são as pessoas que podem se inscrever para tentar conseguir uma vaga? A gente atende os jovens de 16 até 20 anos de idade que morem na cidade de Santo São Vicente, pré-grande Cubatão. Para nós é muito importante que sejam jovens de baixa renda familiar e que tenham realmente essa faixa etária de 16 até 20 anos de idade. Legal. Quais são os meios de inscrição pelo site, rede social, passos contatos? Para se inscrever é muito simples, a gente tem as redes sociais com o link com o formulário de inscrição. Então, as pessoas podem acessar o Instagram, qualquer rede social que a gente tenha, para poder acessar o link ou também através do WhatsApp, que é o número 3233784, para tirar mais informações. Legal. Esse ano também o curso vai oferecer uma bolsa, auxílio, também tem outros acompanhamentos, tem oficinas culturais, tem acompanhamento psicossocial. Fala um pouquinho também do que tem além do curso propriamente. O Instituto Queiro, ele é um projeto social, né? Então, para nós, a gente recebe jovens que sejam de baixa renda familiar e, em contrapartida, a gente oferece alguns benefícios para esses jovens, né? Então, a gente oferece camiseta, cartão de transporte e de volta para que eles possam vir para as atividades. A gente também oferece um acompanhamento psicossocial com psicólogo e assistente social. E, esse ano, a gente está implementando também um valor de bolsa auxílio, uma bolsa incentivo, para que o jovem possa ficar com a gente até o final do ano. Legal. E você é ex-aluna também, né? Antes de entrar ao vivo, a gente conversou um pouquinho. Conta um pouco da tua experiência e o que você faz hoje. Eu fui formada no projeto em 2013, então, mais de 10 anos atrás, eu fui jovem capacitada no Instituto. E, hoje, eu ocupo esse cargo de liderança da turma, então, é um prazer, assim, imenso poder ter sido jovem, ter sentido o fio na barriga, de poder entender o que é audiovisual, para quem antes não tinha ideia. E, hoje em dia, poder liderar essa turma, então, ir nas escolas, visitar, conhecer os jovens, acompanhar eles durante o ano inteiro nesse processo de formação. Então, é uma troca de papéis muito gostosa, né? Poder ter vivido a experiência, hoje em dia, replicando e atendendo novos jovens. É muito especial. Obrigada. Então, bom curso para vocês. Alê, então, só reforçando, as inscrições vão até o dia 20 de março, as aulas começam em abril, vão até dezembro, de segunda a sexta, das três da tarde, das três às seis. As aulas são ministradas aqui em Santos. Vou só reforçar o contato que a Camille já passou, que é o 13-3233-7084, também pelo Instagram do Instituto Queiroz, dá para ter todas as informações e pegar o link direitinho para poder fazer o cadastro. Volto com você. Boa! E aí, a gente tem uma diversidade de funções, né, Ju? Quanto um pouquinho na prática, até pode perguntar para a nossa entrevistada aí, quais são as funções que as pessoas aprendem, só para elas terem uma noção melhor do que elas podem fazer no futuro, depois desse curso. Claro. Camille, o Alexandre Furtado está lá no estúdio e aí surge uma dúvida, ele falou o que os alunos, depois que eles saem do curso, depois que eles recebem o diploma, né, que são formados, com o que eles podem trabalhar, né, com qual qualificação que eles saem? O nosso curso, ele é voltado para audiovisual, a gente tem esse primeiro ano de formação, que as inscrições estão abertas para isso, e aqui dentro do Instituto a gente tem o segundo ano, então aqueles que tiverem interesse em trabalhar realmente com audiovisual, eles passam por um segundo processo de formação com a gente também, e esse segundo ano mais voltado para mercado de trabalho. E depois de capacitados, eles podem trabalhar em produções audiovisuais, produzindo conteúdo, como diretores, roteiristas, fotógrafos, editores, então eles têm uma ampla gama, ainda mais com o setor aquecendo, cada vez mais essa produção audiovisual crescendo no país, eles têm muitas oportunidades de trabalho. E quando a gente fala produção audiovisual, o que vem na cabeça de pessoas geralmente é filmes, longa-metragem, é isso mesmo? Exatamente, a gente gosta de reforçar que é sempre atrás das câmeras, né, em algum momento pode surgir a dúvida de que o curso é uma capacidade, para atuar, mas é pelo contrário, né, então é para dirigir, roteirizar, produzir, fotografar, editar, maquiar, então tem muitas opções e muitos segmentos que os jovens podem aprender um pouco mais. Obrigada, respondida a ler essa pergunta, então para quem tem o sonho mesmo de trabalhar com filmes e aprender um pouco desses bastidores, né, da produção audiovisual que envolve, né, um filme antes da gente assistir nas telonas. É, e para fazer um filme é uma galera gigante que faz toda a produção, que elabora, né, e que gera a economia, movimenta esse mercado e a gente precisa desses profissionais para que você tenha uma arte desenvolvida com qualidade. Então, realmente é muito detalhe, são questões muito específicas e muito legal o Instituto Queiroz capacitando esses profissionais e revelando talentos para o mercado audiovisual nacional, que cresce cada ano que passa e aqui a gente tem exemplos brilhantes que a gente pode se orgulhar perante o mundo. Obrigado mais uma vez, Juliana Vaz, pelas informações, um abraço, que bem legal essa dica aqui, que a gente sempre traz para você de cursos gratuitos e assim você pode explorar um novo horizonte, uma nova área.